E atenção, hein? Vamos à central de polícia, onde o carro deve passar por perícia. Ele, Gustavo Chaves, bom dia com você, amigo. Vai lá, aqui na tela. Gustavo agora, não é? Vamos chamar ele. Atenção, link conectado. Link conectado. Olha, atenção, hein? Cidade em ação. Vai lá. Pois é, Vinícius. Muito bom dia, muito bom dia, minha Paraíba. Esse carro é o Uno que foi utilizado hoje pelo esposo dessa mulher, que foi atropelada por ele. Agora há pouco o carro passou por perícia, o carro estava travado. Esse veículo aqui, Uno, Fiat Uno, vocês podem ver aqui azul, o pessoal que está em casa. Então esse homem que fez essa tentativa de feminicídio, Vinícius, contra a sua esposa, que está foragido. Esse é o carro. Ele passou por cima das duas pernas dela com esse veículo. A polícia está aí tentando localizar esse homem, que de covardia fez isso com essa mulher. O carro vai ficar por aqui. Aqui ninguém sabe se essa pancada foi o pessoal. Acho que foi o pessoal na hora que tentou lixer. Eles jogaram uma pedra. Tá preso, né? Obrigado aí a nossa direção, que falou aqui que ele estava preso, né? Que a gente não estava nesse assunto. Foi nosso amigo Rubens que estava atualizando. Mas aqui, essa é a situação. O carro está sem as placas, o pessoal arrancou. Olha, pessoal, é lamentável, né? Lamentável mesmo. O carro está apreendido. Aí passa... Olha, o carro sem placa, inclusive, né? Olha, deixa eu pedir a você, meu amigo, que presencie uma cena como essa. A sua intervenção é para ajudar. Não adianta também partir para a agressão, não. Porque aí você também dá margem. Já a coisa já está ruim, fica pior. Tente salvar a vida daquela pessoa, mas, ó, jogar pedra, agressões, não resolve, não. Domine o acusado, sim. A lei garante isso. O que é que a lei diz no caso de flagrante? A autoridade deve. É imposição. E você pode, se você achar que tem condições de dominar um agressor. A autoridade tem o dever ser, ou seja, de prender ou de intervir. É como um afogamento. Se um bombeiro está passando, você é ao lado do rio, e ele vê uma criança se afogando, mesmo ele de folga, ele tem o dever ser de fazê-lo. Porque ele é habilitado. Mas uma pessoa comum, não. Ele só se achar o veneno, tá bom? Olha o cara.